A CIDADE NO BRASIL Vai lutar 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 Só não vai lutar Não vem como homem Vem com o resto ou mulher O resto de ar O que é o caralho? O que é o meu pelo sol, viu? Vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai Vai lutar Vai arrumar Música Pode, pode, pode , pode. Vai !